Eu sou arroz e dá treta, então me faça um favor Desliga o arco adicionado, desliga alguém de lado Sabe por que amor? Sabe por que amor? Eu só faço, eu só faço, eu só faço no calor E isso aí, as bairros DJ? É eles que estão comando agora, pô Aqui só tem papo de tra-dra-dra-dra-dra-dra Aqui só tem papo de tra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra-dra Sabe porque amor? Sabe porque amor? Eu só faço, eu só faço, eu só faço no calor E isso ai as bairros DJ? Hehe É eles que ta no comando agora pô Aqui só tem papo de trâneta, 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 trâneta Não tem papo de caô Desliga o ar condicionado, desliga o ventilador É rocha rap porra! Desliga o ar condicionado, desliga o ventilador Eu só faço, eu só faço, eu só faço no calor Mas só faço, eu só faço, eu só faço no calor Ela já aqui, eu só faço, eu só faço, eu só faço, eu só faço, eu só faço E00 emocionado A�� Oxi Livim É isso todo Obrigado.